Nessas imagens de uma câmera de segurança, é possível ver quando o advogado prepara a bola para o filho de dois anos chutar. De repente, uma criança de cinco anos aparece e chuta a bola. O pai que observava sentado na quadra se levanta e parte para cima do menino que invadiu o jogo. Ele leva a criança para o canto, encurrala contra o muro, conversa e levanta o menor nos braços. A criança se debate e o homem deixa o menino cair no chão. O agressor ainda fala com alguém que não aparece nas imagens, tentando explicar o que tinha feito. O vídeo vazou na internet e está causando grande comoção. Andréia trabalha em frente ao prédio onde tudo aconteceu. Ela é mãe de três filhos e ficou indignada com a situação. Não tem nem palavra, não justifica o que ele fez. Inaceitável. Graziele é psicóloga e mora no mesmo prédio. Ela ficou indignada ao saber do caso. Gente, eu estou chocada. O que aconteceu no meu prédio? A quadra de esportes onde tudo aconteceu fica nesse prédio na rua T8, no setor Bueno, aqui em Goiânia. Na portaria, ninguém quis dar detalhes do que aconteceu. Tentamos contato com a mãe da criança e também com o agressor, mas ninguém nos respondeu pelo interfone. A vizinhança está assustada com tudo que aconteceu. Nada nos justifica, nada uma coisa dessa. Eu não sei, menina, eu não sei o que levou ele a fazer uma coisa dessa. Não suporto ver ninguém maltratar uma criança. Ó, eu fico até arrepiada. Caso semelhante aconteceu em novembro em Brasília. Algumas crianças jogavam bola numa quadra esportiva. Imagens das câmeras de segurança mostram que o filho de um casal tropeçou sozinho, caiu e bateu a boca no chão. O menino sai da quadra e volta minutos depois, acompanhado pelo pai. O homem segura as mãos de um outro menino que estava brincando, enquanto incentiva o filho a dar um murro na criança. Logo depois, a mãe, também alterada, chega ao local e empurra o menino agredido que cai no chão. As crianças que assistiram tudo entram em desespero. Nenhum dos envolvidos moravam no condomínio. Para essa psicóloga especializada em família, faltou inteligência emocional para os pais. Eles precisam sempre entender que os problemas deles precisam ser resolvidos sem que a criança seja exposta a isso. Porque a criança está absorvendo todos os problemas, a criança está enfrentando todas aquelas situações e entendendo do jeito dela. Segundo a Michelle, a super proteção por parte dos pais, ao ponto de evitar que os filhos enfrentem seus problemas, pode trazer consequências no futuro. Para o filho do agressor, fica o seguinte, o meu pai agrediu, eu também posso agredir? Será que isso não é uma questão também para se pensar? No caso de Goiânia, a mãe da criança agredida chamou a polícia militar. Todos foram encaminhados para a central de flagrantes. Ele alegou que ele não tinha intenção de praticar essas lesões em relação a essa vítima. Mas claramente, pelas imagens que nós tivemos acesso, você percebe que a intenção dele era realmente de machucar. Até pela altura que ele soltou essa criança, essa criança podia ter sofrido até uma fratura. Ele vai responder por tentativa de lesão corporal, porque pelo exame do IML não foi constatado lesões nas crianças. Foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência na central de flagrantes. E agora a gente vai encaminhar ele ao poder judiciário.